Jogo-me pela capa, mas sou porreiro Eu sou buna mas tenho um bom coração Outro dia dei um mico ao António lá na estação Esfaqueei no braço em vez de furar um ringo Ainda lhe deixei dinheiro para o comboio no fim Levo-te a carteira, digo-te obrigado Assalto-te a casa com cuidado e sem estragos Enrolo o meu charuto, dou dois e deixo fumar Vendo ouro roubado e junto a tropa para jantar Sou sempre julgado pelo meu ar de bandido Mas sempre que roubo tiras deixo lá o par antigo É verdade que eu assalto, roubo e sou assim Mas deixo-te os documentos e o cartão sim Deixa só tirar o cartão para não perder os nomes Claro filho na boca Ei obrigadão Ser humilde é meu mansinho É por cenas destas que a minha mãe se orgulha de mim Por roubar com respeito e dignidade cara a cara E dar a quem mais precisa a minha roupa roubada Amor eterno, mama eternamente abençoado Humilde e honesto no meu peito tatuado GONUMIL, GONUMIL, eu sou GONUMIL, GONUMIL Sei que os outros também passam as suas dificuldades Por isso quando faço mal é com toda a humildade Eu sou GONUMIL, GONUMIL, eu sou GONUMIL, SOU GONUMIL Sei que os outros também passam as suas dificuldades Por isso quando faço mal é com toda a humildade Adoro pôr o meu onda a roncar Mas quando passo a bófia, nada de acelerar e acredita Filho, não é que falo de cilindrada É apenas porque eu respeito o código da estrada Não ando na pesada, só despacho um axix Adoro ir para a praia passear o meu caniche Bem fofo, velbudo, giro e poludo Tudo o que mais desejo é que haja paz no mundo Não sou meduna qualquer, não mando piro para mulher Dio gás a quem quiser e tiro cap antes de comer E além de fazer e rodar a toda a gente Nada de pica para o chão por causa do ambiente E se houver porrada e eu não estiver a gostar Acredita meu menino, sou o primeiro a separar Não me escrevo com um cabo, não me escrevo com um x Sejo sempre que ganho assalto, continuo a ser feliz Não foi a vida que eu escolhi, foi a vida que me escolheu Se tens potripas comigo, vem falar e faz o meu Olho para as pessoas com ar ameaçador Julgam tudo o mal, o que eu quero é espalhar o amor Eu sou um guno meu Guno meu Sou um guno meu Sou um guno meu Sei que os outros também passam as suas dificuldades Por isso quando faço o mal é com toda a humildade Eu sou um guno meu Guno meu Guno meu Guna 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 Fui Fui E aí